Vamos falar de problema, meus amigos? Não é na periferia, não é em bairro afastado, é no centro de Londrina. Nós estamos vendo aqui uma rua central, onde tem descarte irregular de lixo, onde tem consumo de drogas e onde tem gente morando de forma improvisada, hein? É um problema que a RIC TV já vem mostrando há algum tempo. E pelo jeito não teve solução. Esses terrenos ficam aqui na rua Uruguai, gente, região central da cidade. A área nobre, que poderia estar construindo um prédio, poderia ter comércio, poderia ter casa, mas hoje, infelizmente, virou lixão. Reportagem. Rua Uruguai, área central de Londrina. Um lugar onde existem casas, prédios, comércios. E só quem mora ou trabalha nesse local é que sabe dos problemas que se escondem por aqui. Um verdadeiro lixão a céu aberto que tira o sono dos moradores, que precisam conviver com o lixo, mato alto, mau cheiro e insegurança. A Mara é presidente de uma ONG que fica próxima aos terrenos. Ela está à frente das cobranças feitas ao poder público. Nós vivíamos, quando chegamos aqui, quase o pico da pandemia, da epidemia de dengue, e fizemos as notificações aos órgãos competentes, na esperança de que eles nos ajudassem, juntamente com os proprietários e responsáveis, a limpar essas áreas, a organizar essas áreas, para garantir a segurança de todo o entorno. Mas, infelizmente, por enquanto, sem uma efetivação ou resposta efetiva. Chegando mais perto, dá para ver que tem todo tipo de lixo espalhado pelo terreno. Até mesmo materiais que são recolhidos pela coleta seletiva. Com o acúmulo de água, esse vira um verdadeiro criador do mosquito da dengue, o que gera medo e preocupação. Nos preocupa porque há um acúmulo de coisas que pode sim trazer risco para a saúde das pessoas que transitam e moram aqui no entorno. Então, o que nós mais queremos é que a normativa de limpeza e organização dos terrenos urbanos possa ser cumprida aqui também, e que os órgãos competentes busquem meios para fazer isso e nos ajudar. Além do mato alto, lixo, nós também encontramos um problema social. Como esse espaço está abandonado, tem gente que aproveita para morar aqui de forma improvisada. É um caso de um homem que é de bela vista do paraíso, preferiu não gravar entrevista com a gente, mas disse que essa foi a única alternativa encontrada para que ele possa sobreviver. Além disso, a vizinhança convive com o medo, porque o mato alto serve de abrigo durante a noite para usuários de drogas. Em 2020, nossa equipe acompanhou os transtornos causados após um incêndio registrado nos terrenos da rua Uruguai. A preocupação era porque no local existe muito material inflamável, como madeiras e galhos. O corpo de bombeiros precisou ir até o local para combater as chamas. Foram os vizinhos do terreno que fizeram o acionamento, quando perceberam que o fogo já estava perdendo o controle. Não morreu danado aqui, todo mundo está dormindo aí, olha lá, olha lá. Eu dormi tudo aí. Três anos se passaram e o cenário continua exatamente o mesmo. A Mara já comunicou à CMTU e à Vigilância Sanitária sobre o problema, mas não obteve respostas. Nós, exatamente, somos uma entidade que atende pessoas idosas, atendemos no horário comercial. Então, nós temos ainda uma margem de segurança pelo nosso horário de funcionamento. Mas nós estamos a 400 metros de um dos maiores colégios da cidade de Londrina. E o que essa área oferece, efetivamente, de positivo para esse contexto. Então, eu acho que é esse o nosso anseio. Que o cuidado com o meio ambiente, com as pessoas que, porventura, estejam convivendo nele, traga maior segurança para todo mundo. Nossa, que sensatez, Damar, hein? O setor de fiscalização de posturas do município afirmou que a situação dos terrenos já é de conhecimento da CMTU, com registro de autuação em 2022 para o proprietário. A multa pode chegar até R$ 3 mil, de acordo com o Código de Posturas do município. Diante de um novo pedido de fiscalização para essa área, está programado para uma equipe passar essa semana no local para verificar as condições e emitir uma nova notificação para a limpeza, caso necessário. Dá para ver que precisa limpar, né? Se notificado novamente, o proprietário também vai ter que pagar, ter um prazo de 15 dias para fazer a limpeza, caso contrário, vai receber multa. Eu fico me perguntando, gente, não dá para atribuir culpa para a CMTU, de verdade. Eu fico me perguntando sobre os proprietários desses terrenos. Existem imóveis no centro da cidade valiosíssimos. Só que parece que são esquecidos, cara. São esquecidos. Nós mostramos aquele na Lagoas. Aquele pensionado que foi desativado, que virou um mocó, um baita de um lixão. Aliás, precisávamos voltar lá, hein? Para ver como é que está. Que tinha virado um lixão de tanto a gente pressionar. Num sábado, a prefeitura foi lá com os caminhões, encheu oito caminhões de lixo. Quem é que é o dono desses terrenos, hein? Por que não vende? Por que não passa para frente? Por que não constrói? Constrói casa, constrói comércio, ganha dinheiro com isso. Imóvel fechado em Londrina hoje é sinônimo disso aqui. É lixão, é mocó, é vizinho incomodado. E como a Mara falou, tem um colégio dos maiores de Londrina, muito próximo. O IEL é pertinho dali. E infelizmente os alunos, os moradores estão sujeitos a conviver com isso daqui. Está fácil não.